É por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os olhos são meus Até a minha saudade É por vontade de Deus Que estranha forma de vida Tenho este meu coração Vida, vida perdida Quem lhe daria o condão Que estranha forma de vida Vida, vida perdida Quem lhe daria o condão Que estranha forma de vida Coração independente Coração que não comando Vida, vida perdida Entre a gente Teimosamente sangrando Coração independente Eu não te acompanho mais Se não sabes onde vai Para deixar de bater Se não sabes onde vai Porque tem-me sem correr Tenho não te acompanho mais Se não sabes onde vai Porque tem-me sem correr Eu não te acompanho mais Se não sabes onde vai Porque tem-me sem correr Porque tem-me sem correr Eu não te acompanho mais Porque tem-me sem correr Eu não te acompanho mais Member para sem correr Vida,島良, vida perdida Se não tem-me formar